Música 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 Nunca caiam porque tenho os pés e ascentes no chão Toca o dog e loia Anos nisto não há Para nos misturar Palavras que dão tensão Nuas misturar Carlos nisto há Doze anos nisto insisto que há Planos para underground Além do beatbox aqui é beatbox sempre Quero um beat doce não é no musicbox Lembre que se é underground Já não te perdes Sintoniza a televisão Estupa esse mega air dish Nossos rappers batem como a eletroguaya Não temos nada a ver com o assen Mas isto é falha O que que o Pippo diz? Aleluia O que que o Pippo diz? Aleluia O que que o Pippo diz? Aleluia Fenda Marta chega o Pippo diz Aleluia O que que o Pippo diz? Aleluia O que que o Pippo diz? Aleluia Divas ao coração Tiramos o hip-hop da confusão Sim, sim, escuta a voz que vem Não te armes de macaco, pim, pim Tás perdido, tu que pensas O hip-hop sinónimo de bandido Veja isto, a mensagem Que elas não fazes-nos grito Nisto, acendo o meu esteiro Ilumino pra onde vou, o futuro é secreto Se no passado alguém se riu Da perna de um cojo, tendo nojo Tudo se foi, no ter seu tempo Caminha com a vela na mão Pra seguir o teu futuro E se tu hip-hop a tua bandeira Deixa-te a geneira, frente é o caminho De casas grandes, não deixes que o romântico Te atrapalhe, aquele man sempre resista De segunda a sexta Se não faço hip-hop, nada presta Rei do meu bambino, celebro orquestra Quem confessa? Juntos tiramos dúvidas, cada um de nós Tem seu lado O que é que o Pipo diz? 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 O que é que o Palmer diz? O que é que o Pipo diz? ALELUJA To que o Pipo diz? ALELUJA Isto é Grimane A mais conceitada clínica do Epap tá instalada nesta town Que lalóia, médico cirurgião Pra cuidar de rapas com grave lesão Na medula espinal ou na região Abertura renal, queiram ou não Há niggas a precisar de circuncisão mental Como chiques precisam de lubrificação mensal Onde vem a G I N A Niggas, não é rapi Dizem que há MCs que controlam o game E muitos dos que dizem isso tem um sufixo posse no name São os que querem estar no top da fame Eu mando props pra quem? Só fica quieto com Hip Hop, Cocaine Faço rap for real, rap sou real Toma cagar, não vais pagar cem ou mil Nunca pata rap, vem com skill Nicotina, flow, sou sick, niggas querem no deal Aleluia, o que é que o Bipa diz? 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 Legenda Adriana Zanotto